Fala galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área e hoje eu tenho uma grande novidade para vocês. Hoje a gente começa aqui no canal um quadro chamado Colecionadores de Luvas. Neste quadro eu vou entrevistar diversos colecionadores de luvas. Vou mostrar suas coleções e saber por que cada luva é tão especial. Gente, esse quadro vai ser sensacional, mas antes de assistir eu queria pedir por favor para você curtir o vídeo pessoal. Não esquece, é muito importante para o canal quando você curte. O YouTube ajuda a divulgar os nossos vídeos e incentiva a gente a fazer cada vez mais vídeos e cada vez mais quadros legais para vocês, beleza? Então não deixe de curtir, se você não é inscrito se inscreve no canal e também ativa o sininho para receber as notificações. Beleza gente? Para começar o quadro eu vou mostrar primeiro a minha coleção, a minha coleção atual. Porque eu já fiz um vídeo mostrando a minha coleção há seis meses atrás. E daquela coleção, daquelas luvas que eu tinha seis meses atrás, hoje eu tenho apenas três delas na minha atual coleção. Então minha coleção de luvas, ela muda muito com o tempo e a que eu vou mostrar hoje é as que eu tenho hoje, dia 8 de janeiro, beleza? Bom, infelizmente eu sei que depois desse vídeo, muita gente vai me pedir, me dá uma luva? Me dou uma luva? Bom pessoal, se vocês não perceberam, todas as luvas que eu vou mostrar aqui no vídeo, elas são novas ou seminovas. Todas elas são profissionais e custaram muito dinheiro, custaram muito trabalho para eu ter. Então pessoal, hoje em dia eu não tenho luvas velhas, não tenho luvas para doar. Se eu tivesse, realmente eu daria. E também, se eu fosse doar uma luva para todo mundo que me pede, eu teria que ter uma fábrica de luvas, galera. Infelizmente, não é possível. Então, pensando nisso, pensando em vocês que não tem condições de comprar uma luva, eu fiz um vídeo todo especial ensinando você a como conseguir dinheiro, como fazer dinheiro e comprar a sua própria luva, mesmo sendo um adolescente. Eu vou deixar o link aqui em cima para você assistir. Assim você vai poder comprar qualquer luva que você quiser, beleza? E aí, você também tem uma coleção de luvas? Bom, se você tiver acima de 10 pares, manda um e-mail para a gente, eujogonogol.com Quem sabe a gente não vai gravar aí na sua casa. Bom, sem mais delongas, eu vou mostrar agora a minha coleção. Eu vou falar um pouquinho de cada luva e em seguida eu vou responder perguntas que as pessoas me fazem diariamente. Então, fica ligado até o final, não pula o vídeo, assiste tudo porque está imperdível, beleza? Muito bem pessoal, então eu vou mostrar para vocês aqui todas as luvas que eu tenho hoje. Vamos começar por aqui, pela minha marca favorita, Rinat. Gente, ó, vou começar aqui por essa luva que para mim é a mais robusta da minha coleção. É a luva Asymmetric Pro Spine, tá? É a luva que mais tem proteção, gente. Ela é bastante espessa, o dorso, a palma. Ela tem aqui as proteções de dedo removíveis. É uma luva que usa o látex Omega Grip da marca, o látex top de linha da marca. Está personalizada aqui com o meu nome. E é uma luva muito bonita, eu gosto demais dessa luva. Logo aqui ao lado, vou passar para cá, aqui atrás, só que depois eu volto. É a luva Turf. É a luva da Rinat, que é o ideal para a gente usar em gramado sintético. Porque é a minha luva mais resistente, gente, olha. Ela já tem jogos, tem treinos, olha, não tem um arranhão na palma. Porque realmente é muito resistente. É uma palma muito diferenciada. Sem contar que esse corte da Egotico aqui é maravilhoso para mim. Eu gosto muito dele. Uma luva excelente para você que joga em gramado sintético. Vou voltar para cá. Aqui, ó, para a Kraken. Essa, vocês sabem já, que é uma das minhas luvas favoritas. Essa luva já estava na minha coleção no vídeo anterior. E eu não me desfaço dela, pessoal. Eu gosto muito. Eu acho muito bonita nesse corte whole finger. Essa tecnologia diferenciada aqui na palma. Eu acho essa luva incrível, gente. Tem conforto, tem muito grip. Sensacional. Aqui está, olha, uma das luvas também mais bonitas da coleção. É a Rinat Fenix, versão 2018. Olha que linda essa luva, gente. Ela tem, eu acho que, dois jogos, tá? Por enquanto. Tem um pequeno arranhão aqui. E é uma luva lindíssima, lindíssima. É uma luva bem justinha na mão. Diferenciada, né? Bacana demais. Quero usar ela mais vezes. Preciso ter mais oportunidade para usar ela mais vezes. Aí vem aqui uma luva bastante polêmica, que muita gente acha feia. Muita gente adora. A Mercurial Touch Elite. Olha só, fiz alguns jogos, alguns treinos com ela também. Está com bem pouco desgaste. Muito, muito legal assim. Uma luva diferente. Não é o meu tipo de luva favorito, né? Porque não tem muita proteção. Mas é uma luva diferente. Muita gente gosta. Agora, aqui sim, eu tenho uma das luvas que eu mais gosto atualmente, que é essa Nike SGT Premier. Olha, uma luva em corte flat, diferenciado, com os dedos largos. A palma contact foam, os cortes SGT. Uma luva que tem 5 milímetros de palma, o que garante muito amortecimento. Sensacional, gente. E eu ainda por cima coloquei proteções de dedo nessa luva. Ela não vem, mas eu coloquei proteção. Inclusive, eu já fiz um vídeo ensinando você a colocar proteções de dedo nas suas luvas que não tem proteções. Olha, dá uma olhadinha no canal que você vai ver. Muito legal. Aqui tem uma luva nova na minha coleção. É uma Vapor Grip 3. Modelo 2017. Muito usada pelo Cássio, pelo Ederson, pelo Alisson. Palma contact plus. Luva original, claro, né? E muito boa. Usei uma vez só, por enquanto, tá? Quero usar mais vezes. Quero testar mais essa luva. Mas é em conforto, gente. Esse corte da Vapor Grip, eu diria que é o corte mais confortável que tem. É esse aqui. Dessa luva aqui. É sensacional. Agora vem uma das luvas raras da coleção. Essa daqui é uma Nike Gun Cut Promo. Pra quem não sabe o que é uma luva promo, eu já fiz um vídeo também falando luva promo. Procura lá no canal que você vai ver. Essa luva aqui, gente, eu não usei ainda. É uma luva incrível. É uma luva rara. Porque, se eu não me engano, ela é da coleção 2010 ou 2012, tá? Não tenho certeza. Mas é uma luva já mais antiga, né? E eu consegui numa condição super especial de um colecionador. Então, tô muito ansioso pra usar ela. Uma luva incrível, gente. Luva promo. Luva que os goleiros profissionais usam. Vamos mostrar pra vocês agora aqui, ó. A Vapor Grip 3. Essa luva aqui também estava no nosso outro vídeo da coleção, né? E essa luva é uma das que eu mais gosto. Ela é uma Vapor Grip 3 como essa. Só que essa daqui é modelo 2017. E essa já é o modelo 2018. Tem algumas diferenças que, inclusive, eu já mostrei em outro vídeo. Olha só, essa luva tem bastante jogos. E ela tá aqui, ó. Deve ter aproximadamente uns 10 jogos. Tem apenas um arranhão aqui. Muito boa durabilidade também. Tá? Uma das minhas favoritas. Tem muito grip essa luva. Sensacional, gente. Passando aqui, ó. Pra mim, a luva mais nova da minha coleção. Essa Roche. Aqui, ó. É Supreme Fusion. G3 Supreme Fusion. É uma luva espetacular, gente. Eu não vejo a hora de estrear ela. Ela acabou de chegar. E eu vou fazer o vídeo, vou fazer a análise, vou fazer o teste de campo com ela também. Tô muito ansioso, pessoal. Essa palma Fusion aqui. Muitos detalhes. Incrível, gente. Top de linha essa luva aqui da marca alemã Reusch. Vamos falar aqui de mais Reusch, gente. Essa daqui é a minha AX2. Tá? É da linha Serator Pro AX2. Olha só. Luva específica pra chuva. Ou pra você jogar em clima seco, porém com ela bastante molhada, tá? Garante bastante gripe, mesmo em condições molhadas. É uma luva também de muito confortável. Ela é toda isolada aqui, ó. Contra água. É neoprene. É uma luva muito bem construída. Padrão Reusch. Tá bom? Falando mais uma vez de Reusch aqui, a gente tem a luva que eu acho que tem um excelente custo-benefício. Que é a Palma M1. M1, gente. Ela tem muito gripe. Ela tem gripe molhado na chuva. E ela também tem muito boa resistência à abrasão. Essa aqui tem aproximadamente uns seis jogos. Ela tem um arranhãozinho aqui. E nessa palma não tem nada. Ou seja, tem bastante durabilidade, bastante gripe. Uma luva sensacional, gente. Vamos passar para outra marca alemã aqui, ó. Que todo mundo gosta. E o Sport. Gente, essa aqui é uma palma Aquasoft, tá? No corte whole finger. Essa luva aí eu ainda não usei. Estou esperando agora a temporada de chuvas, né? Começar. Aliás, já começou. Eu vou pegar alguns jogos na chuva para poder estrear essa luva. Já usei outra luva e o Sport com essa mesma palma. Mas agora eu vou usar essa. Estou muito ansioso porque eu gosto muito do whole finger. Então, tá aí. Temos mais uma e o Sport agora em corte negativo. Com a palma Absolute Gripe. Essa aqui é uma Speed Up. Luva sensacional, gente. Muito, muito pro. Muito pro. Absolute Gripe. Luva de extremo conforto. Gripe. E também muita durabilidade. Eu gosto muito da durabilidade do látex Absolute Gripe, gente. Acho ele sensacional. Agora vamos passar aqui para uma Super Gripe, gente. Super Gripe. Essa aqui é da linha Tension Grain. Essa aqui para mim é uma das luvas mais bonitas. Talvez seja a luva mais bonita da minha coleção. Fala aí nos comentários qual a luva que você acha mais bonita. Essa aqui está brigando para ser uma das mais bonitas. Olha só. Palma Super Gripe. Essa aqui aconteceu um acidente. Pode ver. Essa palma aqui está inteira. Agora aqui eu tive um acidente. Comeu até bem aqui essa área. No primeiro jogo que eu fui fazer, eu saí no pé do atacante e no meio da dividida minha mão raspou no chão, no gramado sintético e aconteceu esse acidente. Mas tudo bem, não atrapalha em nada o desempenho da luva. Gosto muito dela. Tem um baita gripe, um baita conforto e é muito bonita. Olha só aqui. Mais uma das minhas luvas mais bonitas da coleção, gente. Também sou apaixonado nessa luva. É uma Adidas Ace Trans Pro. Olha só. Essa aqui, essa palma que teve um desgaste aqui, né? Essa aqui, nada. Novinha. Gente, essa Ace Trans, ela é muito confortável. Ela é como se você não estivesse usando nada, assim. É uma segunda pele e tem muito gripe essa luva, gente. Eu gosto demais dela. Além de ser muito bonita, ela tem um gripe absurdo. E essa aqui também é uma Ace Trans. Também tem a mesma palma. Muito gripe também. E essa é uma versão Finger Save. Ela tem proteções de dedo aqui, internas, tá? E também tem a característica de ser uma luva promo, tá? É uma das luvas promos da minha coleção. Ou seja, gripe absurdo, qualidade espetacular da Adidas. Mais uma das minhas luvas favoritas agora. Adidas Predator Pro. Você que acompanha o canal sabe que essa luva é nova. Acabei de comprar ela. Já fiz dois jogos com ela. E estou muito satisfeito, gente. Realmente me surpreendeu. Apesar de ser em corte negativo, que eu não gosto muito. Nessa luva eu senti muita segurança. Gostei demais dela, gente. Sensacional. Essa aqui é Predator Pro. Uma das luvas mais desejadas atualmente. Falando em Predator. Essa aqui é uma Predator 2018. Essa aqui é uma Predator antiga. Eu acho que é do ano de 2013 ou 2014. Olha como era diferente, galera. Olha só. Uma luva rara. Eu não usei ainda, tá? É uma luva que eu peguei de colecionador também. É uma Predator. Na época, a Adidas usava látex em todo o dorso. Hoje mudou completamente a construção das luvas. Mas antes você pode ver que ela era muito mais encorpada, né? Tinha látex em todo o dorso. A palma era uma cor só. Também o látex aqui. Muito, muito bom. A manhequeira de duas voltas, igual é hoje. Excelente luva. Não vejo a hora de estrear ela. Vamos passar agora para uma Insanity. Essa marca, muita gente gosta. Marca portuguesa. Eu usei ela duas vezes. Gostei bastante. Bastante gripe. Joguei com ela, inclusive, no terrão. Eu tive a audácia para jogar com ela no terrão, gente. Olha. Tá nova a palma. Não tem nada. Nada. Excelente palma. Excelente gripe. Excelente durabilidade, gente. Insanity. Insanity aquamorphe. Essa palma aqui. Agora tem aqui a outra luva que tem grande gripe, grande durabilidade, que é a N1. Todo mundo pergunta luvas N1. Sim, são muito boas, gente. Olha. Fiz aqui vários treinos com ela. Alguns jogos. Tá novinha a palma. Olha só. Essa palma contact gripe aqui é muito boa. Muito boa mesmo. Edição Rússia, né? Uma luva de coleção, porque ela foi feita para a Copa do Mundo, né? Em homenagem à Copa do Mundo. N1. Não sei de que país que é essa marca. Não tenho certeza se é do Canadá. Quem souber, fala aí nos comentários, porque eu não me lembro. Mas é uma marca que vende bastante no Brasil. Essa aqui, Renate, eu já falei. Agora vamos voltar para as alemãs aqui de novo, para a gente finalizar com as brasileiras ali no canto. Agora vamos para a Puma. Outra marca, assim, adorada. Muito usada por Buffon, Rui Patricio. Essa aqui é uma Puma Evo Power Protect, né? É uma luva que tem proteções de dedo, como eu falei, removíveis aqui, ó, pelo zíper. Uma luva bastante robusta. Muita tecnologia. Esse Airzone. É uma luva bastante completa, gente. Gosto muito dela. Já joguei com ela no terrão também. Ela está aqui um pouquinho desgastada. Justamente foi um jogo que eu fiz no terrão. Eu acabei danificando ela um pouquinho, mas nada muito especial. Agora eu vou mostrar para vocês uma luva que eu não estreiei ainda. Essa Puma Evo Disque. Desculpa. Evo Speed? Evo Speed? É uma luva diferenciada, gente. Mais uma luva rara da coleção, porque essa luva não tem cinta. Ela é uma peça única aqui, ó. Como se fosse a Mercurial Touch da Nike. Olha que interessante. É uma luva diferenciada. É uma nova tecnologia que a Puma inventou na época, né? Essa luva é de 2014. Então, eu estou muito ansioso para estrear ela. Agora vem aqui, ó. Uma das luvas mais diferentes da coleção. Que é a Ivo Disque. Essa sim. Puma Ivo Disque, gente. Essa luva conta com esse sistema aqui, ó. De você girar esse disco para ajustar. Porque ela não tem cinta também. Só que para poder apertar o pulso, você gira esse disco, ó. E ela vai apertando os cabos de aço que tem aqui. E dá a sensação de ficar justa no pulso. Luva também bem diferenciada. Uma luva bastante cara. Também cheia de tecnologia com uma Airzone bem grande. Essa luva, ela tem, acho que, três jogos. Ó. Nenhum desgaste, praticamente. Nenhum desgaste mesmo. Palma Ultimate Grip da Puma. Excelente. Excelente mesmo. Vamos mostrar, então, aqui outra Puma. Essa aqui é uma Puma Ivo Power também. Porém, no corte Whole Finger. E ela utiliza o látex Graffiti Plus. Que é um látex bastante resistente. E que, embora essa luva não tenha sido, digamos, cara. Né? Ela custa na faixa de 200 reais. Ela é uma luva muito boa. Ela... Eu fiz jogos com ela. Fiz treinos. Eu fiz treino com ela totalmente molhada. Treino de reflexo com água. Ela se comportou muito bem. Luva muito boa. Simples, porém, boa. Né? Agora, começamos com marcas brasileiras. Aqui, ó. Pra gente poder terminar. Vou deixar aqui essa luva do Rodney. Que é uma LM Power da RG8. Gosto muito dessa luva, gente. Ela é muito parecida com a... A Nike SGT Reverse, né? Que é a corte negativo. É muito parecida a sensação. Ela tem látex interno também. É... É muito, muito legal. Muito boa. Muito boa. E tem ótimo custo essa luva aqui. Aqui a gente tem outra luva da RG8 também. Com proteções de dedo. Essa aqui eu usei apenas por uma partida. É... Mas também é uma luva que tem um desempenho, um custo-benefício muito bom. Na faixa de, eu acho que de 180 reais. Você já compra uma luva de qualidade profissional. Bem legal também. Agora vem aqui a... 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 A topper, gente. Essa topper KV Pro... A... É muito, muito boa, pessoal. Esse látex aqui, ó... Tem excelente qualidade. Tem muito gripe no seco. Tem gripe no molhado. É... É uma luva muito confortável. Tem proteções de dedo aqui, ó. Removíveis pelo zíper. Tem uma cinta de duas voltas. É uma luva completa. Gosto muito dessa luva aqui. Já fiz vários jogos. Essa daqui, ela tá com aproximadamente uns... Uns oito jogos, vai. Uns oito jogos. Tá muito bom. Tem um arranhão aqui maior. Porém, no geral, ela tá bem. Tá? Porque esse látex aqui, eu percebi que ele é mais sensível, tá? É um dos látex mais sensíveis aqui da minha coleção. E, no entanto, tem algumas marquinhas, mas nada que impeça da gente usar a luva. Agora, tem a luva do meu amigo Marcelino Goalkeeper. Olha só. Ele fez uma luva especial pra mim aqui, ó. Escreveu, eu jogo no gol. Essa é a marca dele. Olha, essa palma aqui é muito boa, gente. Ela aparece muito com esta palma. Eu tenho quase certeza que é o mesmo látex que a Topper usa. Tá? Sentindo aqui, ó. Não usei essa luva ainda. Mas, eu acho que ela tem o mesmo látex. Ela tem também aqui a área de abrasão, que a Topper não tem, né? E ela tem o mesmo corte, como vocês podem ver, ó. Ergo Hole. E ela também tem proteções de dedo. Igual essa daqui. Ela tem proteções de dedo aqui, ó. Pelo zíper. Então, uma luva bem completa aí, que o meu amigo Marcelino fez pra vocês. E aqui, pra terminar, uma luva que chama atenção, na minha opinião, a questão do design. É uma luva da Tristars. Muita gente fala, por que eu não faço vídeo da Tristars? Bom, gente. As palmas das luvas da Tristars são sempre as mesmas. Eles usam a mesma palma em todas as luvas. Então, a gente tem aqui essa palma super soft deles. Esse modelo eu gostei muito. Por quê? Porque ela é um corte whole finger. Ela tem a palma estendida. E ela tem uma cinta, né, bem diferenciada. Uma munhequeira diferenciada. Por isso que eu comprei essa luva aqui da Tristars pra testar. E eu gostei bastante. Usei ela apenas uma vez, por enquanto. Mas, aprovei. O primeiro jogo que eu fiz, eu aprovei essa luva. Bom, primeiro porque eu sou um colecionador. Depois, que se eu não tivesse todas essas luvas, não teria como eu ter um canal que falasse de luvas. Se eu, hoje em dia, posso dar dica pra vocês, é porque realmente eu conheço muitas luvas. Justamente pra poder trazer as melhores dicas, as melhores informações pra vocês. Bom, infelizmente, eu não sei responder essa pergunta ainda. Eu vou fazer um vídeo em breve com as seis melhores luvas da minha coleção. Fiquem ligados aí no canal, que vocês vão ver em breve. Bom, gente. Daqui dessas luvas, a que eu tenho há mais tempo é a Topper. É a Topper. Foi a primeira luva aqui de todas essas. Foi a primeira luva que eu adquiri. As que eu tinha antes da Topper, a gente negociou. Eu vendi, eu troquei. Então, a mais antiga hoje é aquela Topper ali. A última que eu comprei foi essa Roche. A Roche Supreme Fusion. Bom, de todas essas, a luva que eu mais usei foi a Vapor Grip 3. Ela deve ter aproximadamente uns 10 jogos, tá? Então, foi a luva que eu mais utilizei. Bom, a luva que me surpreendeu foi a Predator da Adidas. Como eu já falei, eu não gostava muito de luvas em corte negativo. Porém, essa eu me senti muito bem jogando com ela. Me sentiu, me deu muita segurança. E é isso. Ela me surpreendeu. Bom, gente. A luva que tem mais gripe aqui na minha coleção, Por enquanto, o que eu percebi foi essa Adidas aqui, tá? Aparentemente, de todos os testes que eu fiz, Essa é a luva que mais tem gripe. Esse lá é o mesmo látex da Ace, né? Porém, como é uma versão Promo, Parece que ela é um pouco melhorada ainda, né? Então, o látex é ainda melhor. Então, essa luva realmente tem muito gripe. Bom, sem dúvidas, a mais existente é a Rinat Turf. Porque ela foi feita para ser resistente, né? Para jogar em gramados artificiais. Bom, gente. Eu não me lembro ao certo qual foi a mais cara. Porque já faz um tempo. São muitas luvas que chegam. Mas algumas luvas eu peguei em posto pesado, né? E saíram bem caras. Como essa daqui já é uma luva cara. Com o imposto ela saiu bem cara. Eu acho que saiu na faixa quase R$ 700,00 essa luva. Temos também, essa daqui também saiu bem cara. Saiu R$ 600 e poucos reais. Essa Adidas Predator também saiu caro pra caramba por causa do imposto. São algumas. Não sei ao certo qual foi a mais cara. Não sei. Não lembro. Bom, a dica mais importante, pessoal, É primeiro você conservar as suas luvas. Não importa se você tem uma luva, duas, três. O importante é você cuidar muito bem delas. Lavar corretamente, como eu já ensinei em um dos vídeos. Armazenar elas direitinho. Realmente ter cuidado com elas. Ter gosto pela coleção. Que aos poucos, pessoal, sem pressa, você vai comprando mais e você não destrói as que você tem. Assim você vai aumentando a sua coleção e em breve você vai poder ter uma coleção como a minha também. E aí galera, gostaram do vídeo? Bom pessoal, se você gostou do vídeo, dá aquela curtida, compartilha o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, não custa nada, gente. E claro, esse ano de 2019 promete. Eu vou trazer muito conteúdo bacana pra vocês. Não deixa de seguir a gente lá no Instagram. O Instagram é muito legal. Eu posto muitas luvas primeiro lá no Instagram. Então vai lá, gente. Eu jogo no gol lá no Instagram e segue a gente. E se você quer comprar uma luva original, uma luva com qualidade, uma luva com segurança, entre na nossa loja, eujogo no gol.com.br. São diversos modelos à pronta entrega pra você em qualquer lugar do Brasil. Beleza, gente? Espero que tenham gostado do vídeo e eu vejo vocês no próximo. Valeu, tchau!